Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia, DBA SQL Server, e no vídeo de hoje eu vou abordar 10 dicas gerais para quem está começando a trabalhar com SQL Server. O dia a dia de um DBA, ele é muito diverso, são muitas tarefas distintas que ele executa, tanto na parte de administração, quanto na parte de desenvolvimento de queries, de ajustes de queries. Com toda a experiência que eu adquiri nos últimos 9 anos trabalhando com o banco de dados SQL Server, muitos foram os desafios, mas com o passar do tempo eu fui descobrindo, fui conseguindo aqueles macetes que faziam com que as minhas atividades pudessem ser feitas de forma mais rápida, mas sem perder a qualidade. Quando a gente está começando numa nova profissão, numa nova carreira, o que a gente mais precisa é contar com a experiência das pessoas que já trabalham com isso para nos ajudar. Uma coisa é você estudar os livros e aprender a teoria, e uma outra coisa completamente diferente é você, de fato, aprender na prática, aprender com a execução das atividades. No final, tudo acaba ficando mais difícil quando você não tem uma pessoa experiente para te ensinar. E é justamente por conta disso que eu preparei aqui 10 dicas para você aprender um pouco mais sobre SQL Server. Vamos às dicas então, acompanha comigo aqui no vídeo. Começando então, pessoal, pela dica número 1. É muito comum que no dia a dia a gente não lembre de todos os scripts, de todos os formatos de scripts que existem para que a gente possa executar. Às vezes a gente não lembra de uma determinada sintaxe. Então, se você apertar no seu Management Studio as teclas Ctrl, Alt e T, ele vai abrir para você essa janelinha lateral aqui, que contém alguns modelos pré-definidos pelo próprio Management Studio que você consegue utilizar e lembrar da sintaxe, como que é feito, para que você possa editá-lo e fazer a criação do que você precisa. Então, esse modelo padrão que ele oferece para você, ele mostra para você vários scripts, padrões que você pode utilizar, como, por exemplo, para a criação de backup, ele já te dá aqui os formatos, para a criação de logon aqui embaixo, se você optar. Você pode também utilizar para a criação de function. E o exemplo que a gente vai ver aqui é para a criação de um índice. Então, eu vou expandir aqui índice, vou dar dois cliques aqui no Create Index Basic, que eu quero criar um índice normal, dou dois cliques nele aqui, ele já vai abrir para a gente a estrutura da criação desse índice. Então, uma vez que você tem essa estrutura pronta, você pode vir aqui e já preencher os valores que você precisa, ou então você pode partir para uma segunda tecla de atalho, que vai te ajudar a preencher isso. Você pressiona as teclas Ctrl Shift M, ele vai abrir para você essa telinha, como se fossem parâmetros para que você preencha, e então a query possa ser preenchida depois. No exemplo aqui que a gente está fazendo, eu vou criar então um índice na base AdventureWorks, ele vai na AdventureWorks 2017, que é a base que eu estou utilizando, o índice vai se chamar IndieTest, no esquema Sales, para a tabela Store, para a coluna Name. Ao dar o OK, vocês podem perceber que ele vai preencher para mim aqui atrás, com as informações que eu acabei de colocar na telinha. e ao executar então esse script, ele vai fazer a criação do índice para a gente. É bem simples, é muito usual isso daqui, principalmente para quem está no começo, que não sabe de cabeça algum formato de desenvolvimento, vai te ajudar bastante aqui. Então eu vou fechar essa telinha aqui, e vou voltar para as nossas dicas. A segunda dica, seria como criar, e o que é um Linkedin Server. Para a gente entender inicialmente, o que é um Linkedin Server, eu vou mostrar para vocês aqui, que eu tenho duas instâncias conectadas na minha máquina, a instância 1 e a instância 2. Como que funciona o Linkedin Server? Eu tenho essa base AdventureWorks na minha instância 1, e digamos que a minha instância 2, esteja em um outro servidor, e nela eu também tenho uma base de dados, chamada AdventureWorks 2017, poderia ser qualquer outra base de dados, com qualquer outro nome, mas eu preciso de dentro dessa base, da instância 1, pegar uma tabela daqui de dentro, e fazer um join, com uma tabela dessa base, que está nessa outra instância, que pode estar inclusive em uma outra máquina. Então o Linkedin Server, ele é nada mais nada menos, do que uma ponte, que vai nos permitir fazer essa conexão, entre uma base de dados e outra, que estão em instâncias diferentes. Eu já criei um Linkedin Server aqui, de exemplo, ele se chama instância 2, então eu estou na minha instância 1, ele tem um Linkedin Server chamado instância 2. Ao expandir aqui, eu consigo identificar a base que está dentro dele, que é essa daqui de baixo, da instância de baixo. Como que eu vou utilizar essa base de baixo? Então eu vou fazer um select aqui, eu estou conectado na minha instância 1, como vocês podem ver aqui, e eu vou fazer um select na tabela product, lá da minha instância 2. Então ao executar aqui, ele vai rodar normal o select, lembrando que eu estou na minha instância 1, lendo os dados da minha instância 2. Qual que é essa sintaxe aqui? A gente coloca o Linkedin Server, então primeiro o nome do Linkedin Server, ponto o nome do banco de dados, que eu quero fazer o select, ponto o nome do esquema, pode ser o dbo, que é o padrão, ou um nomeado, como é o exemplo aqui, que a gente tem o production, e ponto a tabela. Então essa vai ser a sintaxe que você vai utilizar. Aqui você poderia dar um apelido, por exemplo, prod para essa tabela e utilizar, e aí você pode inclusive fazer um join, aqui normal, com a própria tabela, com a própria tabela da base local, e assim por diante. Então ela funciona como se ela estivesse dentro da minha base da instância 1 normal. Como que faz a criação do Linkedin Server para você aprender? Então você expande aqui dentro da sua instância, objetos do servidor, servidores vinculados, você dá um botão direito, novo servidor vinculado. Aqui você vai preencher nessa telinha o nome que você quer dar para o seu Linkedin Server. Aqui você vai selecionar a fonte, geralmente a gente não muda, porque é de SQL para SQL, mas você tem fontes para outros tipos de dados, para outros tipos de bancos de dados, você pode dar uma olhada aqui, se você precisar. Você vai repetir o nome do Linkedin Server aqui no produto. A fonte de dados vai ser o caminho de onde está o segundo banco, a instância para acessar o segundo banco, e você preenche aqui em catálogo o nome da base de dados que você vai acessar. Na segunda aba aqui, segurança, você seleciona essa última opção e coloca o usuário que vai fazer o login nessa segunda instância para acessar esse segundo banco. E aqui em opções de servidor, e aqui em opções de servidor, você tem algumas opções que você pode utilizar, vai depender de caso para caso, de projeto para projeto, dependendo do que você for precisar consultar, verificar, você vai precisar habilitar ou desabilitar alguma função aqui. Ao dar o OK, ele vai criar aqui como já eu fiz anteriormente, coloquei aqui como instância 2. E como boa prática, é muito indicado que para fazer a criação de um Linkedin Server, você utilize a permissão de usuário específica para o que você precisa mesmo. Se for fazer apenas leitura, que esse usuário seja apenas de leitura mesmo. E uma outra situação que é importante também ter atenção é que dependendo de onde estiver essa segunda instância, se ela tiver um delay muito grande de internet e coisas do tipo, a query vai demorar mais tempo para executar. Então, isso também deve ser levado em consideração. Partindo então para a dica 3. Quando foi realizado o último backup da minha base de dados? É muito comum encontrar alguns ambientes, infelizmente, onde não é gerado nenhum tipo de backup do banco de dados ou que os backups são gerados com uma frequência bem pequena. Então, é muito importante que as primeiras verificações que você possa fazer no ambiente do cliente, a inicial mesmo que eu recomendo, é que você verifique se está sendo gerado backup. Esse é o ponto inicial de toda a administração de um ambiente SQL Server. Eu separei aqui para vocês um script que vai me retornar, ele vai ler algumas tabelas de sistema da base MSDB e vai me retornar as informações dos últimos backups gerados. Aqui eu tenho um parâmetro que eu posso passar quantos dias para trás eu quero verificar. E aí, ao executar esse script, por exemplo, se eu executar ele com um dia, ao executar esse script, ele vai me retornar as informações dos backups que foram gerados no último dia. Então, a gente pode ver aqui que eu já tive um backup gerado da minha base Adventure Works. Esse é o caminho que ele foi gerado, ele vai ter o caminho completo aqui, o tamanho que foi a geração desse backup, quando começou, quando terminou, quantos segundos demorou, qual é o tipo desse backup que foi gerado e de qual servidor é a base de dados. Se eu colocar aqui um tempo maior, ele vai me retornar as informações de todo esse período. E aí, eu posso identificar backups de outras bases, de outros tipos, inclusive aqui de outras datas. Caso você execute, por exemplo, essa query com parâmetro de 5 dias, por exemplo, e não seja retornada nenhuma informação, nesse caso aqui está retornando, mas caso não retorne nenhuma informação, isso indica que o seu cliente, o cliente que você está verificando, ele não tem nenhum backup de dados gerado, do banco de dados gerado nos últimos 5 dias. E isso é muito preocupante. Um outro parâmetro que você pode utilizar aqui também, você pode optar por passar o nome de uma base de dados específica para ver apenas os backups dessa base. Então, agora que você já sabe, por exemplo, que o seu cliente não tem backup, você pode utilizar a dica número 1. Você pode dar um Ctrl-Shift-T, Ctrl-Alt-T, ele vai abrir aqui, eu vou gerar um backup do banco de dados, Ctrl-Shift-M, posso colocar aqui o nome do meu banco de dados, o caminho que eu quero salvar, dou OK, ele vai gerar para mim o script aqui atrás, e eu executo um backup do banco de dados desse cliente. É claro que isso vai variar de ambiente para ambiente. Você não vai simplesmente poder executar um backup assim, no meio do dia, de uma base de 1 Tera. Isso vai acabar com a performance do banco. Mas, dependendo do ambiente, já é possível fazer isso no momento que você identificou. E se não for possível fazer na hora, você já deve comunicar ao cliente e avisá-lo que estão sem backup do banco e que necessitam executar o quanto antes e agendar uma janela com ele para fazer essa verificação. Dica de número 4. Quando rodou, a última vez, um check DB na base? O que é um check DB? O check DB é uma verificação de integridade do banco de dados e ele verifica se a base de dados está corrompida, seja na parte lógica ou na parte física. É muito importante que o check DB seja executado com uma frequência alta, porque se você deixar de executar ele e a base estiver corrompida, você pode correr o risco de perder dados. Então, é muito importante que ele seja executado pelo menos duas, três vezes na semana, se for possível. Como que eu vou verificar se ele executou? No error log do SQL Server, ficam registradas todas as tarefas de manutenção que foram executadas dentro do banco de dados. Lá ficam registradas informações quando o banco iniciou, quando o banco parou, se gerou alguma exceção, algum erro fatal, por exemplo, e quando executou um check DB. Então, com essa procedura, você consegue ler o que está dentro do error log. Você consegue fazer isso pela tela também, mas você pode fazer por script. Então, por exemplo, se eu executar essa linha aqui, ele vai me retornar tudo o que está no arquivo de erro do SQL Server, no arquivo atual, no caso. Eu posso pegar aqui com a data atual. Então, ele vai registrar tudo aqui para mim. E para cada arquivo, ele vai ter um ID. Então, eu posso fazer a leitura de vários arquivos. Se eu executar aqui do 1, ele vai ler do segundo arquivo, que já tem outras informações de outros dias e assim por diante. Então, a ideia aqui é que eu crie uma tabela, uma variável do tipo tabela, e aí dentro dela eu insiro o resultado que vai ser executado desses caras aqui de baixo. E aí eu posso pôr para cada arquivo que existir uma linha dessa. Nesse exemplo aqui, eu vou pegar apenas desses três arquivos. Então, ao executar esses caras aqui, ele vai preencher, então, essa tabelinha que a gente tem. E aí eu vou fazer uma leitura nela depois, onde contém ao texto checkDB. Ao executar esse cara, então, ele vai identificar para mim tudo o que tem registrado no error log de checkDB, qual foi o horário que foi executado, qual foi a base de dados que foi executado. E com isso, eu consigo identificar há quanto tempo minha base está sem executar essa verificação, que é muito importante. E aí, se eu notar que essa base está há um bom tempo já sem executar, vou fazer um agendamento com o cliente, uma janela de manutenção, para executar essa verificação, porque ela é de extrema importância. Então, através tanto dessas procídures, quanto da leitura dessa tabelinha que a gente criou, a gente consegue identificar qual foi a última vez que executou o checkDB. A dica de número 5 é relacionada à nomenclatura das procídures dentro do banco de dados. É comum você encontrar por aí, em algumas aplicações, as procídures começando com SP, que são as iniciais de Store Procedure. Isso não é, de certa forma, errado se fazer, mas isso pode representar um problema de performance na sua aplicação. Nada que vá impactar drasticamente no ambiente, mas tudo que você puder ganhar de desempenho é bom para o seu ambiente. O que acontece? Por padrão, todas as procs de sistema, elas iniciam com SP. Então, se eu vir aqui na minha base de dados Adventure Works 2017, expandir ela, expandir programação, vir aqui em procedimentos armazenados e escolher os procedimentos armazenados do sistema, ele vai retornar para mim todas as procídures que são internas do SQL Server. E notem que todas elas começam com SP. Então, quando você cria uma procídure para o seu banco de dados de sistema, de aplicação, começando também com SP, o SQL Server, primeiro, vai procurar aqui nesse cara, nessa pasta, de procedimentos armazenados internos, para depois, uma vez que ele não encontrou aqui, partir para as suas próprias procídures. Então, é um tempinho, mesmo que pequeno, que o SQL vai gastar para chegar na informação, para chegar no objeto. Então, note aqui que, inclusive, essa base de modelo que a Microsoft disponibiliza, Adventure Works, eles utilizam o padrão colocando um U na frente, para identificar de forma diferente. Então, é super recomendado que você não comece as suas procídures com esse nome, com essas duas letras, SP. você pode pôr um U na frente, pode começar com PC, de Procedure, ou pode começar de alguma outra forma que você definir. Vamos lá, então, para a dica número 6. É muito comum, em determinados momentos do seu dia, como o DBA SQL Server, que algum desenvolvedor, algum consultor, ou até mesmo alguém do seu time de DBAs, precise verificar se uma determinada tabela, se um determinado comando, ou se um determinado parâmetro é utilizado dentro de um objeto, seja uma Vue, uma Proc, ou até mesmo uma Trigger. Então, existe uma tabela interna dentro do SQL Server, que é a Syscomments, que armazena o script desses objetos. Então, através dessa tabelinha aqui, você consegue, então, identificar quais objetos do seu banco de dados utilizam determinada tabela, ou campo, ou até mesmo parâmetro. Eu vou utilizar aqui, então, um exemplo da base de dados Adventure Works, e vamos ler essa tabela aqui para vocês verificarem. Então, ela vai retornar aqui para mim todos os objetos que existem dentro do banco Adventure Works, Procedures, Views, Triggers, enfim, tudo o que tem aqui dentro dela para mim, e o script aqui na frente, nesse campo Text. Então, vamos fazer um exercício aqui onde eu preciso identificar quais objetos, quais Views, existem, utilizando uma tabela chamada Person, dentro do nosso banco. Então, eu posso vir aqui na Syscomments e fazer um Text, um Like no nosso campo Text, que é esse último aqui, que é onde fica o script do objeto em si, pelo Person, que é a tabela que eu quero. Ao executar esse cara aqui, ele vai retornar para a gente já um filtro de tudo o que utiliza a tabela Person dentro do nosso banco Adventure Works 2017. Então, notem aqui que eu tenho Trigger, eu tenho View e eu tenho Procedure, que utilizam essa tabela Person. Mas, eu posso refinar ainda mais a minha busca. Eu sei que eu quero ver apenas o que é uma View. Então, eu posso fazer esse ajuste aqui no meu Like. Se você colocar, é até uma dica extra, se você colocar o seu Like entre porcentagem, você consegue fazer mais de uma verificação ao mesmo tempo. Então, ao executar esse cara aqui agora, eu consigo fazer mais um filtro na minha query. Então, eu vou retornar agora aqui somente as Views que contém a tabela Person. Mas, eu tenho um outro parâmetro que eu quero adicionar ainda na minha busca, para refinar ainda mais. porque eu sei que a View que eu estou querendo procurar, que o objeto que eu estou querendo procurar, tem um top. Então, eu vou adicionar mais uma condição aqui no Like do Text para que possa retornar apenas o objeto que eu desejo. Ao executar esse cara aqui, então, pronto. Cheguei no objeto que eu preciso. Você pode utilizar esse filtro da forma que você preferir com o formato que você quiser. Eu utilizei aqui apenas um exemplo, mas ele é muito flexível. Uma outra informação importante é que, se vocês notarem, eu coloquei essa função aqui, Object Name, e passando dentro dele o campo ID. O que essa função interna do SQL Server faz? Ela pega o ID do objeto que tem dentro do banco de dados e traz a propriedade do nome desse objeto, porque, se vocês notarem na tabela aqui, ele não traz o nome do objeto, ele traz apenas o ID. Então, ao executar com essa função, ele me retorna aqui o nome do objeto. E por que é importante eu pegar o nome do objeto aqui? Porque, se eu simplesmente vir aqui e copiar o texto dele e colar, ele vai ficar em uma linha só. Como essa query é pequena, não tem problema, mas imagine que essa query tivesse mil linhas, mil palavras. Ele ia ficar em uma linha só, as mil palavras, sem identação nenhuma. Então, uma vez que eu já tenho o nome aqui desse objeto, eu posso pegar ele e tanto vir aqui no banco procurar o objeto e gerar o script dele ou utilizar a função HelpText para gerar para mim o script dela. E aí, ele já vai gerar para mim o objeto identado da forma correta como ele foi desenvolvido. É uma maneira mais fácil de você visualizar esse objeto aqui. Então, através da tabela SysComments, você consegue pesquisar o que existe dentro dos objetos do seu banco de dados. Dica de número 7. Algumas propriedades do SQL Server que você consegue ver da sua instância através dessa funçãozinha aqui interna do SQL Server, ServerProperty. Você consegue passar alguns parâmetros para ela aqui e ao executar, então, você consegue recuperar essas informações da sua instância. O nome da máquina que está o banco de dados, qual é o nome da instância completa, a edição, a versão do produto, qual é o Service Pack que você tem, enfim. Uma outra situação interessante aqui é que se você selecionar aqui essa função e apertar Shift F1, ele vai te levar para o Help do SQL Server. E aí, aqui, você consegue ver a ajuda em relação a essa função interna. E aqui, você tem todos os argumentos que você pode utilizar, você pode pesquisar aqui quais as propriedades você precisa ler, a sua aplicação necessita ler. E assim, você monta a sua query da forma que você precisa. seja para montar um relatório, para fazer uma apresentação ou para coletar mesmo quando você está começando a trabalhar com o ambiente, é uma forma de você ter já unificada em uma query só algumas informações importantes para você fazer a análise desse ambiente em si. A dica de número 8 são algumas funções internas para análise do ambiente. Então, eu vou utilizar aqui a minha base de dados Sistema PDV. nós temos aqui seis funções que são muito utilizadas no dia a dia e eu vou explicar cada uma delas aqui para vocês. SPRU2, ao executar essa função, você vai identificar todas as conexões, todas as seções que estão abertas na sua instância do seu banco de dados. Então, até aqui o ID50, geralmente, são as conexões internas do SQL Server. A partir da conexão 50 são as conexões de sistema, seja a minha query aqui do SQL Server, seja das aplicações. Então, você tem algumas informações bacanas aqui, como o nome da máquina que está conectado, com qual usuário, com qual login. Você tem também qual é a aplicação que está executando, o SPID, que é o número da conexão desse usuário dentro do banco de dados, qual que é o status atual do comando que está sendo executado, consumo de I.O., consumo de CPU e o banco de dados que está executando essa query. Então, ele é bem utilizado para fazer o acompanhamento das sessões que estão utilizando o seu banco de dados. O SP Help, você pode utilizar em conjunto com uma tabela do seu banco de dados. Ao executar, você vai ter muitas informações das propriedades dessa sua tabela que você determinou. Então, aqui você tem as informações do nome da tabela, quando ela foi criada, quais são as colunas, os tipos dos dados dessa tabela, os tamanhos, a collation, se eles aceitam o nulo ou não. você identifica também aqui se tem algum campo do tipo identity, que é aquele que faz um incremento automático. Você tem informações também da sua primary key, dos seus índices, das FKs, se elas existirem. Enfim, ele dá um panorama geral da sua tabela, do seu banco de dados. O SP Help Index, ele mostra para você, passando também a tabela, todos os índices que existem na sua tabela, seja índice cluster ou índice não cluster. Então, ao executar o SP Help Index e passar a tabela desejada, ele vai retornar tudo o que existe de índice dentro da sua tabela do seu banco de dados. Então, aqui a gente pode ver nesse caso que a gente tem uma PK com o campo Code Cliente e tem um índice não cluster no campo razão social. Comando Help Trigger, SP Help Trigger, também é utilizado com uma tabela. Ao executá-lo, ele vai retornar para você se aquela tabela que você passou como parâmetro tem uma trigger ou não tem. Se tiver mais de uma também, ele vai listar aqui para você. E aí, ele dá algumas informações extras, se ela é do tipo de delete, do tipo de insert, enfim. Uma vez que você tem o nome da trigger e você quer saber, por exemplo, qual é o script executado dentro dessa trigger, você pode copiar o nome dela aqui e colar aqui embaixo, por exemplo, utilizando o SP Help Text que a gente já utilizou em uma dica anterior que seria para executar, para retornar para você o script dos objetos. Então, você pode usar o Help Text para uma trigger, para uma procedure, para uma view, para uma function, que daí ele vai retornar para você qual é o script executado dentro daquele objeto. e por fim, o SP Help DB. Ao executar essa função, você tem um retorno aqui de um panorama geral dos seus bancos de dados. O nome deles, o tamanho atual, qual é o owner do banco de dados, ou seja, qual é o logon, o usuário do SQL Server que é o dono desse banco, qual é o ID interno dele, a data de criação, algumas opções aqui de configuração também, e o nível de compatibilidade. Também é muito comum utilizar o SP Help DB para fazer algumas checagens, algumas verificações. Dica de número 9. O que é um operador e como criar um operador dentro da sua instância do banco de dados? O operador, ele nada mais é do que um contato, mais de forma padrão utilizado através de um e-mail, que vai ser responsável por receber alguns alertas do seu banco de dados. Você vai poder configurar alguns alertas para serem disparados para esse operador. Então, eu separei aqui embaixo um script que vai gerar para mim o operador, ele vai chamar esse operador de Caio DBA e vai colocar para esse operador o meu e-mail caio.dbaonboarding.com.br Ao executar aqui, ele vai fazer a criação, eu venho aqui no SQL Server Agent, Operadores, se eu der um F5 aqui agora, ele já vai aparecer aqui criado para mim. Dou dois cliques nele, ele vai abrir a telinha. Para fazer a criação pela tela, também é tranquilo, botão direito em Operadores, Novo Operador e preenche aqui o nome e o e-mail. Existem também algumas outras configurações, como por exemplo, em determinados dias da semana apenas que vai receber o alerta em determinados horários e assim por diante. Nesse caso aqui, eu criei padrão somente o nome e o e-mail. Então, quando você cria um job agora e você quer disparar uma notificação de que o job falhou, você pode vincular o seu job ao seu operador que foi criado e aí, quando o seu job apresentar falha, ele vai chamar o disparo do e-mail e vai fazer o envio para esse e-mail aqui para você fazer o acompanhamento. Ele é muito útil para fazer a manutenção e administração do banco de dados. É muito legal para que você possa monitorar e acompanhar tudo o que está sendo feito de manutenção. Ele é utilizado bastante no dia a dia do DBA. Vamos lá para a nossa décima dica. Funções que retornam informações do ambiente em si. Vou selecionar aqui também novamente a nossa base de sistema PDV. E existem aqui algumas funções, padrões do SQL Server que você pode utilizar e elas vão te retornar informações bem importantes, bem legais que você pode utilizar. Arroba, arroba, server name. Arroba, arroba, server name. Ele vai te retornar. o nome da instância que você está logado. Arroba, arroba, version. Ele vai retornar para você a versão do SQL Server que você está utilizando, completa. Arroba, arroba, spid. Vai te retornar qual é o ID da sua sessão dentro do SQL Server. Está vendo aqui que é 52. Se a gente olhar aqui embaixo, também é 52. Host name. Abre e fecha parênteses. Vai retornar o nome da máquina que está executando a query. O get date. ele retorna para você a data do horário da execução. Exatamente do horário que você executou o script. App underline name. Ele vai te retornar qual é a aplicação que está executando aquela query. Arroba, arroba, language. Ele vai te retornar qual é a linguagem configurada para o usuário que executou essa query. Então, no caso aqui, está utilizando a linguagem padrão inglês. e db underline name ele vai te retornar o nome do banco de dados que está executando essa sessão. É claro que existem dezenas de outras funções que você pode utilizar dentro do seu banco de dados SQL Server, mas eu vejo que essas aqui são as que eu mais utilizo e são as mais comuns de serem utilizadas. Então, você pode, por exemplo, para montar um relatório pegar o servidor, pegar a versão, você pode pegar para fazer uma trigger de logon, por exemplo. Você pode pegar qual é a máquina que está executando, qual é a data que ela está para fazer um log, por exemplo, qual é o banco que tentou executar aquela query, qual é a aplicação que está tentando fazer a execução daquela query. Então, existem N formas de utilizar e você pode utilizar para várias funções do que você tiver no seu dia a dia. Vamos aqui para uma dica extra, uma dica bônus aqui, que seria um loop com um go. É muito comum você identificar em alguns ambientes algo parecido com isso. Você tem uma tabela que vai receber um número X de inserts e aí os desenvolvedores ou a pessoa que está trabalhando em cima disso faz essa seguinte query. Monta um loop e vai fazer um contador aqui para fazer o insert dentro dessa tabela dez vezes. então, se a gente executar aqui esse script ele vai fazer dez vezes ele vai passar nesse loop e aí se a gente fizer um select na tabela a gente tem aqui dez inserts feitos dentro dessa tabela. Mas existe uma forma muito mais simples de se fazer isso que pouca gente conhece. Então, eu vou truncar a tabela aqui e vou utilizar a seguinte sintaxe. Eu quero fazer um insert na tabela passando aqui os valores que eu preciso a instrução go e na frente eu passo um parâmetro de quantas vezes eu quero que essa instrução se repita. Então, esse código ele é equivalente a todo esse código aqui acima. Lembrando que trabalhar com loop trabalhar com cursor é sempre mais lento para o SQL. Uma vez que a gente pode utilizar com essa outra sintaxe aqui o desempenho vai ser muito melhor e também é muito mais fácil de você escrever aqui duas linhas do que você escrever todo esse código aqui de cima. Então, se eu executar aqui esse cara vendo que minha tabela está vazia se eu executar aqui esse cara ele vai fazer para a gente aqui dez vezes também a instrução de insert e ao consultar novamente a nossa tabela eu tenho aqui as dez linhas inseridas. Então, é uma dica bônus bem bacana pouca gente sabe dessa funcionalidade mas que você pode passar a utilizar a partir de agora. no seu ambiente seja para trabalhar com a parte de administração do SQL Server ou com a parte de desenvolvimento dentro do SQL Server é muito importante que você sempre esteja se atualizando afinal de contas a tecnologia ela muda muito e muito rápido separe uma duas três horas no seu dia na sua semana no seu mês para que você possa se dedicar a aprender alguma coisa alguma nova funcionalidade dentro de todos esses anos que eu tenho atuado com o SQL Server eu nunca deixo de aprender desde que seja uma coisa simples ou uma coisa mais complexa eu sempre estou em constante aprendizado a gente sempre tem algo que a gente pode acrescentar na nossa experiência no nosso aprendizado para que nós possamos sempre crescer como profissionais então eu recomendo a você desafie-se coloque um objetivo de carreira um objetivo uma meta que seja alcançável e estude aprenda cada vez mais você não vai se arrepender com o tempo você vai se acostumando as coisas vão se tornando mais fáceis e você acaba criando esse hábito de aprendizado contínuo no vídeo de hoje você aprendeu 10 dicas gerais sobre SQL Server mais uma dica bônus se você gostou desse conteúdo deixa o seu joinha comenta aqui embaixo o que você achou se você já passou por alguma dessas experiências e compartilha também com aquele amigo que também está começando a trabalhar com banco de dados não se esqueça de se inscrever no canal até a próxima tchau tchau